É muito bom ter aqui para estudar de primeira mão as perguntas, que é verdade, sempre que seja aí nos debates. A minha questão vem diretamente para duas, para o meu que são apenas e que andam com as duas empresas. Alojados foram-se na orientação dos votos, primeiramente em Porto da Praia, em Deu e Palmeiras. Eu gostaria de saber como as pessoas têm a ver se há um processo, se é viável, e se há operações, e de outras só têm a ver com a TECD. E eu estive aqui no site de Inapod, à Asa, e encontrei alguns relatórios em contas dessas empresas. Mas a TECD não encontrei lá nenhum. Eu gostaria de saber qual é a saúde que pode ser a TECD e porquê a TECD? E porquê a TECD? Eu não acho tanto para cumprir a realização da TECD. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para a palavra. Obrigado. Obrigado.